Olá pessoal, bom dia a todos. Bom gente, aqui professor Shaul, estou retornando aí com o vídeo sequencial da astrologia cabalista, né? Nós estamos aí falando dos signos e nesse vídeo nós vamos estar falando do signo de gêmeo, é isso daí, né? É, muito bem, esse signo que, como que eu posso dizer assim, é um signo iluminado, eu posso dizer de certa forma, mas é preciso que ele tome um certo cuidado, é o geminiano, a geminiana e eu espero poder conduzir esse vídeo de uma maneira tal que possa assim lhe trazer uma luz e você venha conhecer a energia que está sobre você, geminiano, geminiana, ok? Muito bem gente, antes de nós darmos sequência, tá? Eu quero aqui deixar esclarecido aqui que éramos para nós termos dado a sequência, né? Dos vídeos, nós falamos de ares e touro, então a sequência seria nesse caso de gêmeo e de caranguejo, né? Que o pessoal chama de câncer, tá? Não deve falar aí, não deve se referir dessa maneira, mas devido o cisto, né? Que eu tenho hoje no cérebro, tá? Infelizmente aqui na nuca, o que é que acontece? Se está me impedindo, né? Que eu tenha uma vida normal, né? Então eu tenho tido muita vertigem, muita tonteira, tá? E muita fraqueza, tá? Tonteira e muita fraqueza, tá? Mas nós vamos caminhando até o momento que Deus assim achar de nos recolher, ok? E por isso eu peço para você a vossa graciosa tefilote, a vossa graciosa oração, reza, tá? Manda suas energias para cá que vai ser muito importante, ok? No entanto, quero também dizer que eu estou tranquilo, tá? Minha alma, eu me sinto tranquilo. A hora que Deus achar de recolher, já pedi ele outras vezes, né? Ele achou por bem, eu entendo, né? Que eu já passei por tantas situações, ele não me levou antes, vai lá se saber, né? Diz que esse cisto, ele surgiu no dia, é um cisto, é um cisto, é um nome de cidad genético, né? Alguma coisa assim, agora me esqueci, né? Ele surgiu na hora que eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, né? Então, na hora que o meu cérebro estava sendo formado, o cisto também foi formado, né? Eu, misticamente falando, eu digo que é algo que eu trouxe de uma outra vida, né? De uma outra reencarnação. Mas, Baru Hashem, por isso, que o nome do bendito seja ele, seja exaltado, engrandecido, porque toda a glória para ele, a honra é dele, tudo pertence a ele, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos falar aqui desse signo tão, assim, é... tão místico, um signo, assim, tão insólito, um signo, assim, é... para alguns podem até, como é, trazer uma estranheza, né? Porque o signo de gêmeos, ele é um signo, assim, que nós podemos dizer, assim, por certo, muito incomum, né? Muito incomum. Por que, Shaul, você está falando disso? Bom, vamos lá. As pessoas que são do signo de gêmeos, né? O homem e a mulher, eles possuem dentro deles muitos questionamentos, né? Durante o percurso da vida todinho, tá? Durante o percurso da vida todinho. Só que esses signos, eles costumam agir em cada vida de uma forma diferente, né? Em cada pessoa, seja o homem ou seja a mulher, ele age de uma forma diferente. Muito mais ainda, e eu peço que você grave isso, preste atenção, porque tem pessoas que me procuraram aí por ver o vídeo, os anteriores, e não compreenderem. Eu já falei aqui que, tratando-se de signo, tá? A pessoa precisa entender que o carro-chefe da vida dela, né? A energia-chefe, a energia maior que irá comandar ela, é daquele signo que ela nasceu, né? Que ela faz parte, a casa astrológica dela. Nesse caso, se a pessoa é de gêmeo, então, o signo de gêmeo será a energia principal, tá? Mas, sobre ela, ela terá a energia do planeta que ela nasceu, a regência do dia. Ela terá a energia da sua ascendência, ok? Ela pode ser de gêmeo, mas ter aí a ascendência de escorpião, ou quem sabe de touro, né? E se for de touro, você imagina, um gêmeo com ascendência em touro, será uma pessoa muito explosiva. Essa é a realidade. É, então a gente precisa entender. É por isso que eu falei pra vocês em vídeos anteriores, né? Que se vocês analisarem a questão das energias, você vai ver que, na realidade, as religiões manipularam as informações, levando a multidão ao engano. Porque a própria astrologia em si, a astrologia cabalista, a astrologia mística, tá? A ciência astrológica, ela dá resposta a tudo que rege o mundo. Essa é a realidade. A própria história bíblica, ela foi formada em cima da astrologia cabalista. Essa é a realidade. Nós não vamos ponderar sobre isso, porque, afinal de contas, né? Já tem dois vídeos anteriores que eu toquei alguma coisa a esse respeito. Mas um exemplo que nós podemos aí tratar, um exemplo, né? A respeito do signo de gêmeos, tá? Que nós podemos tratar aqui. Um exemplo, né? Tratando da Bíblia judaica, né? A Bíblia... Deixa eu ver aqui, pessoal, que eu tô preparando aqui um material pra gente falar lá na frente, né? Tratando sobre o caso da Bíblia judaica, que o pessoal chama aí de Antigo Testamento ou Velho Testamento, que é um erro, não deve se chamar assim, tá? Nós temos ali, representando o signo de gêmeos, né? Entre os doze filhos de Jacó, nós temos ali treze, né? Que no caso tem a Tamar. Mas, assim, de Ná, perdão. Tamar não, de Ná, perdão. Nós temos ali o signo de... Perdão, nós temos Levi, né? Temos Levi e Simeão. Levi e Simeão, os dois, representam o signo de gêmeos, né? Por um outro lado místico, né? O Levi representa a religião e Simeão representa o lado emocional, né? Por isso que ele era muito explosivo. Essa é a realidade, tá? Mas os dois em si, ele representa isso. Representa o conflito do ser humano, né? Aquela pessoa que é do signo de gêmeo, tá? Para a Bíblia cristã, tá? Quem era do signo de gêmeo ali, na Bíblia cristã, se você for ver... Eu estou preparando aquela questão ali do quadro da ceia, né? O quadro da ceia, chamado Santa Ceia, né? Então, eu estou preparando algo sobre os doze... Chamados doze discípulos. A gente sabe muito bem que, tecnicamente falando, Jesus, ele não teve os doze discípulos, né? Assim, historicamente falando. Ele não teve dentro das nossas pesquisas, tá? Se tem alguma coisa, a gente pode encontrar lá para frente. Mas, tratando da casa astrológica, quem representa o signo de gêmeo ali é o Mateus, né? É o Mateus. Nós vamos estar falando sobre isso. Eu vou botar a imagem para você. Eu estou preparando aqui no córeo, tá? Mas o Mateus, ele é do signo de gêmeos, tá? É por isso que existe tantos conflitos ali dentro do livro de Mateus. A gente vai falar isso aí posteriormente, tá? E entrando aí nesse caso, né? Tratando do homem e da mulher. O geminiano ou a geminiana, né? Desde novo, eles sempre terão conflito, né? A geminiana, ela será risonha, ela será uma mulher, né? Já nova, será brincalhona, muito trabalhadeira, né? Em suma, né? A sua natureza será muito ativa. Seja o homem ou seja a mulher. Sexualmente, ambos os dois serão muito ativos, né? Afinal de contas, são dois em um, vamos dizer assim, né? Como dois espíritos, ou duas almas em uma. Então, terão energia demais, né? Serão exímios pesquisadores, né? Por ser questionador, então eles irão querer saber de tudo. No entanto, são pessoas que serão difíceis de tomar uma decisão instantânea, né? Por causa que eles terão esse questionamento, né? No caso de tomar uma decisão, eles irão pensar muito antes de tomar qualquer decisão. E mais ainda, não é qualquer coisa que convence eles. Eles, para aceitar uma tese, uma teoria, precisa ser apresentada para ele de forma muito bem estruturada para que ele ou ela, não importa, venha a aceitar. Fora isso, não adianta. Se ela se sentir, ou ele se sentir, tá? Que não está seguro, não adianta. O geminiano, ele não vai aceitar. Ou seja, o homem ou seja a mulher. Agora, nós temos uma problemática com o geminiano, gente, tá? Temos uma problemática com o homem ou com a mulher, tá? É, ambos os dois, eles precisam buscar a evolução quando é novos, tá? Quando eles são novos, eles precisam buscar a evolução. E eles vão encontrar a evolução para eles, para a mente, para a alma, tá? Através dos estudos, através das pesquisas. Eles precisam se envolver com os estudos. Eles precisam buscar mesmo muitas informações. Enquanto é novos. Porque se eles não fizerem isso, tá? Eles vão se atrasar no processo evolutivo deles, tá? Vão... Eles vão ficar presos ainda nesse karma. Na cabala chama-se tchikun, né? Então, eles vão ficar presos ainda nessa matéria, tá? Tendo que, talvez, retornar numa outra vida para tentar evoluir, tá bom? Então, quando a pessoa não faz isso, é um problema sério. Eu tenho... Nós temos uma amiga, né? Uma amiga, irmã de judaísmo, aluna, né? Que é a Sônia Oliveira. Ela tem duas filhas que são do signo de gêmeos. Todas duas é do signo de gêmeos. Sendo que uma é de um decanato e a outra é do outro decanato, tá? Uma é do primeiro decanato, a outra é do segundo decanato. A ascendência das duas são totalmente diferentes, tá? A regência dos planetas também são diferentes para as duas. E todas as duas, tá? A própria mãe fala sobre isso. A sua personalidade é completamente diferente uma da outra. Enquanto uma é estável, enquanto uma é tranquila, enquanto uma sabe o que quer, a outra ela é instável, ela é brigona, sabe? Assim, pelo que eu entendi na conversa, né? Brigona sim, um modo de dizer, né? Ela, 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 como que eu posso dizer? Ela se tiver de bater de frente. Não é brigona de sair na mão ou xingar, não. Mas ela, se ela tiver de confrontar, ela vai confrontar. Isso daí, pronto. Acho que é a palavra mais certa, ok? E o que que acontece? Isso aí representa aquilo que eu falei com vocês, tá? Como que eu posso dizer assim? O signo regente da pessoa, tá? É aquele que a pessoa nasceu. Nesse caso, estamos falando aí, como é, estamos tratando o, do signo de gêmeos aqui nesse vídeo. Então, nesse caso, o gêmeo. Se a pessoa nasceu conforme os signos anteriores, que nós falamos de Ares, então Ares, Ares é o signo regente, né? O touro é o signo regente. Então, aqui, nesse caso, o gêmeo, é o gêmeo, né? É o signo regente. Então, o que acontece? Mas não significa, tá? Que, é, que porque o signo é, o signo regente é o de gêmeo, que todos os geminianos têm que ser iguais. Não é dessa maneira. Volto a repetir. Existe essa questão da casa astrológica, existe a questão, né? De cada casa astrológica, existe a regência planetária, existe a questão do decanato, se a pessoa nasceu no primeiro decanato ou segundo decanato. A data de nascimento influencia aí muito, porque os números têm poderes sobre as nossas vidas, existe a energia sobre nós, tá? E existe a questão da ascendência. Então, você imagina, né? Tudo isso, tá? É um conjunto global de energia sobre cada pessoa, né? E, dependendo da mudança da lua, dependendo da mudança planetária, tá? A pessoa pode ficar alterada, pode ficar tranquila, a pessoa pode ficar chorona, a pessoa pode, sabe, se sentir com ímpeto, sabe? Para querer fazer um montão de coisa, tudo por causa dessas energias. Essas energias que comandam a nossa natureza. Ela que rege a nossa natureza, tá? No todo. Porém, cada qual dentro do seu signo, tá bom? Dentro do seu signo, dentro da sua ascendência, da sua regência e etc, etc, etc. O signo de gêmeo, né? O homem do signo de gêmeo e a mulher, ambos os dois precisam buscar, né? A evolução quando novo. Principalmente, deixa eu falar aqui, para as mulheres, tá? Principalmente as mulheres. Porque a mulher, quando ela não busca a sua evolução, quando ela não dá muito valor aos estudos, quando ela tem, como que eu posso dizer, essa dificuldade de leitura, né? Ela não se preocupa com isso. O que que acontece? Ela, na idade avançada, tá? A maioria, volto a repetir, existe aquela questão da ascendência, regência, né? Já falei aqui. Mas a maioria, elas acabam terminando as suas vidas, tendo que consultar psiquiátrica, psiquiatra, perdão, psicanalista, né? O divã do psicanalista, porque os seus nervos ficam abalados. É comum a maioria dos geminianos terminarem as suas vidas, né? Separados dos seus cônjuges. É normal, é normal. Por causa de quê? A mulher, ela, se ela não evoluir na idade avançada, ela fica cheia de conflito, então, ela acaba terminando a vida sozinha, né? E a maioria das mulheres que eu conheço, geminiana, a maioria, tá? Elas são sozinhas. Quando elas não são só, porque o marido segurou ali a onda, mas elas são problemáticas em questão psicológica, né? Fazem, frequentam aí clínica psiquiátrica, toma remédios e etc, etc. O homem também é comum ele terminar a vida só. Essa é a realidade. Por causa de quê? Porque o homem geminiano, quando ele não evolui, na idade avançada, ele fica assim, de certa forma, meio que carrancudo, né? Alguns risonham, outros fechados, né? Mas é comum que, ainda que ele ame a sua família, mas é comum dele se tornar arrogante, né? Vamos dizer assim, para a própria família, para a esposa, para os filhos, né? Um modo, assim, meio brutal da forma de se expressar, né? E nós sabemos muito bem, né? Que a vida de cada ser humano está em torno no tratamento, né? Está envolto no tratamento, tá? No entanto, repito aqui o que eu falei anteriormente, né? É comum pessoas do elemento ar, né? Ter uma dificuldade, não é de uma forma ampla, tá? Mas, assim, uma conexão com pessoas do elemento terra. Nós vamos falar isso posteriormente, tá bom? Claro que existe, existe, como que eu posso dizer assim, uma sociabilidade de pessoas do elemento ar com o elemento terra em alguns, por questão da ascendência. Então, faz, né? Quando o elemento terra é evoluído, eu mesmo tenho um amigo que eu, como que eu posso dizer assim, tenho uma apreciação muito grande por ele, é um aluno meu, tá? E que é o professor Guilherme, nesse caso, tá? Ele é um espetáculo de pessoa, ele é do signo de virgem, né? Tem a minha atual cunhada, que também é do signo de virgem, e a ascendência dela é de gêmeo. Ó, né? A ascendência dela é de gêmeo. Eu sou do signo de aquário e sou ascendente em gêmeo, né? O que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, na realidade, é o que você está vendo aqui atrás, os livros, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, tá? Então, o que acontece? A ascendência mexe muito com a gente. Então, a minha cunhada, ela gosta de mim muito, muito, né? A Sil, manda aqui um abraço pra ela, tá? Pra ela, pro marido dela, o William, gente muito boa, moram ali em São Paulo, tá? E, em suma, então, é comum que o homem, quando ele não evolua, alguns homens, dependendo da sua ascendência, eles serão, vamos dizer assim, não serão de risos, serão meio que grosseiros, principalmente se ele for ascendência de touro, né? Ele é gêmeo, mas ascendência de touro, então, eles serão completamente fechados, né? Não será muito de conversa, e serão muito brutos nas suas respostas, né? Alguns outros que são, que conseguiram uma certa elevação, mas, de repente, não foi plena, ele, ainda assim, na idade avançada, eles poderão ser muito, como que eu posso dizer assim, direto, entre aspas, né? muito brucos na sua resposta, não é que ele queira ser, não é que ele é mau, não, mas ele só precisa aprender a medir as suas palavras, e mais ainda, né? O signo de gêmeo, para ele aceitar, pessoas que são do signo de gêmeo, para eles aceitar certas teorias, né? certas temáticas, certas teses, né? Eles precisam estar realmente convencidos, caso contrário, não adianta, eles não vão aceitar, de uma certa forma, né? Com a idade, eles serão muito, eles serão muito teimosos, gente, muito, muito, muito teimosos, eu, sabe, tenho vários amigos que são de gêmeos, amigas que são de gêmeos, serão muito teimosos, né? Muito teimosos, quero deixar aqui um abraço aqui, para todos os meus amigos que são de gêmeos, tá? As amigas também que são de gêmeos, ó, um beijo grande aí para vocês, eles sabem, eu já falei isso para eles, né? Às vezes eu sou obrigado a ficar aconselhando, poxa, não faz assim, age assim, né? Seja com amigas do signo de gêmeo, ou seja com amigas do signo de gêmeo, é um caso sério, às vezes eu tenho que dar uma volta lá, sabe assim, de 180 graus, ali para tentar ajudar eles, sabe, para ver se eles, eles se elevam, entendeu? De 180, de 90 graus, né? Porque 90 graus, então, né? Não, aí no caso, dá 180, né? 180, 360, eu volto para o gêmeo, então, 180 graus, tem que dar uma volta de 180 graus ali, para poder ajudar eles em aconselhamento, tá? Agora, deixo aí o alerta para vocês, tá? Mais uma vez, retornando, tratando-se de signo, tem muitas pessoas que ela tem o costume de todo dia ir no signo ver, é como se ela tivesse nascido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e não é assim, entendeu? Ela tem que consultar o signo, já falei isso anteriormente, ela vai consultar o signo, tá? consultar na data que ela nasceu, né? Vamos dizer assim, ou o número que represente a data que ela nasceu, um exemplo, num caso, né? Eu sou do dia 27 de janeiro, então, como o número 27 é 2 mais 7, o resultado é 9, então, eu posso consultar, também, além do dia 27, eu posso consultar o dia 9, mas, dentro dos dias, dentro do mês, né? Dentro dessa casa numérica, nós temos o número 18, por que 18? 18 é 1 mais 8, que é igual a 9, então, eu tenho dia 9, tenho dia 18, e tenho dia 27, eu posso buscar, consultar meu signo, que vai, sabe? Vai falar pra mim, é a energia, tá? O dia 27 é certo acertar, bem dizer, tudo, né? Mais o dia, o dia 9, tá? Ou dia 18, é, é, vai acertar bastante coisa, no caso, se eu buscar de uma outra, de um outro astrólogo, eu mesmo não, não fizer aqui os cálculos, né? É, pode, pode acontecer, de alguma coisa acertar, e outra coisa não, mas não significa, tá? Que errou alguma coisa, né? Errou tudo, não porque errou, porque tem que dar, a energia correta minha, é do dia 27, ponto, aí ali vai estar maravilha, os outros dias, vai falar também, mas porém, vai ter lá um, né, bom assim, um desequilíbrio numa coisa, ou na outra, ok? Assim é com vocês também, a outra coisa, é a questão do dia, tá? Eu, por exemplo, nasci numa quinta-feira, então, eu tenho o que? 4 a 5 quinta-feira, no mês, tá? Para mim consultar, é assim, eu não adianto eu ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a não ser que, a não ser que, a data, né, o dia, no caso, dia 18, às vezes pode cair numa terça, numa quarta, vamos dizer assim, aí eu posso até consultar, mas fora isso não, tá? Se é quinta, eu vou consultar as quinta, ponto, tá? Não posso consultar sábado, domingo, é, é, sabe, é o dia que eu nasci, tá bom? É dessa maneira. Ok, pessoal, é, olha, que o eterno abençoe a todos, espero que tenha ajudado a vocês aí, a intenção desses vídeos é dar apenas uma orientação para vocês, tá? Quero dizer que nós trabalhamos aí com o mapa astral, aqueles que se interessarem, entrem em contato conosco, tá? Aqueles que puderem aí abençoar o nosso canal aí com o Pix, tá bom? Até porque hoje nós vamos precisar da sua ajuda, já que eu entro aí no tratamento desse cisto, que está aí no meu cérebro, né? Ele já está, eu tenho vídeo aqui no canal falando, mostrando até a prova, laudo, né? De 2,6 centímetros, então eu vou precisar muito do apoio de vocês, tá bom? É, eu fico agradecido àqueles que, é, se sentirem aí no coração para nos ajudar, tá bom? Enquanto vocês puderem ajudar, é, vai ser muito agradecido, tá? Não importa o valor, mande aí para a gente, para, para, que nós poder, possamos ter sucesso nisso daí. no final dessa série dos signos, tá? Eu vou estar falando das características dos signos, assim, de uma forma mais ampla, né? Nós vamos bater muito em cima desses, dos signos, nós vamos falar sobre, sobre a questão do lado negativo de cada signo, tá bom? Vamos falar, vamos falar o lado positivo, o lado negativo, aqui só foi uma palhinha apenas, tá? Vamos falar também em questão de profissão, qual é a profissão ideal para cada signo, tá bom? Vamos falar sobre isso, sobre a questão, é, amorosa, nós já demos uma pincelada aqui, né? Quem é do elemento A, que se envolva com pessoas do elemento A. Se for se envolver com outro tipo de pessoa, vai ter dor de cabeça, tá bom? Quem é do elemento fogo? Com o elemento fogo. Se se envolver com outra pessoa sentimentalmente, tá? Vai ter dor de cabeça, tá bom? É um conselho meu, o pessoal terra e água, terra com terra, ou terra com água, ou água com água, ou água com terra, é desse jeito, tá? Quem é fogo e ar, são signos diferentes, tá? A regra ali para eles são diferentes. Ok, pessoal? Que o bendito seja, abençoe a todos, tenha aí um excelente quarta-feira. Shalom, pessoal!